Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A Telebrás divulgou o edital de licitação para operar a capacidade da banda K do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Este é o primeiro equipamento geoestacionário brasileiro de uso civil e militar. Quem explica melhor isso para a gente é a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. O leilão está marcado para o dia 28 de agosto. Os vencedores deverão atender aos objetivos do Programa Nacional de Banda Larga. A seleção será feita pelo critério de maior valor total ofertado por lote. A capacidade do satélite a ser cedida às empresas será dividida em dois lotes. O primeiro terá o equivalente a 35% da faixa de frequência disponível. E o segundo lote terá capacidade que corresponde a 22% da frequência disponível. O prazo de sessão de cada lote é de cinco anos, podendo esse prazo ser prorrogado. Como você diz, Roberto, o satélite geoestacionário é o primeiro equipamento brasileiro de uso civil e militar. Cerca de 30% da capacidade do satélite será destinada para uso militar, para a segurança das fronteiras e de todo o território brasileiro. O equipamento foi lançado em maio e já está em pleno funcionamento. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Luana. Obrigado pelas explicações. Dados do Ministério do Turismo mostram que o Brasil sabe receber bem os turistas que passam por nossas cidades. O levantamento avaliou setores como gastronomia, aeroportos e alojamentos. Dos 16 itens, 15 deles tiveram mais de 72% de aprovação. Na parede deste hostel, no Rio de Janeiro, as boas-vindas para gente de todo canto do mundo. A vista privilegiada é apenas um dos motivos que atrai os gringos à cidade maravilhosa. Andrés veio da Colômbia para curtir o carnaval, mas gostou tanto da cidade que já estamos em julho e ele ainda não conseguiu voltar para casa. Ele conta que ficou encantado com a alegria do carioca e aprovou a hospitalidade com que foi recebido. A gerente do hostel diz que recebe estrangeiros o ano inteiro e que no verão o número chega a 70% dos hóspedes. Segundo ela, é importante estar bem preparado para atender este público. Nós temos os nossos canais de busca, os canais que o pessoal procura em rosto, procura hotéis. E é aquela coisa, no site a gente sempre coloca as fotos, as melhores fotos, colocamos promoções, que isso também interessa muito o pessoal, o público. A satisfação dos hóspedes de Itaís confirma os dados da pesquisa do governo federal sobre o turismo internacional no Brasil no ano passado. 37 mil estrangeiros responderam sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços, como hospitalidade, aeroportos e segurança. 15 dos 16 itens avaliados tiveram mais de 72% de aprovação. A hospitalidade brasileira e os alojamentos do país foram os itens mais bem avaliados pelos estrangeiros, com 98% e 95% de aprovação. O sol e a praia continuam sendo os principais atrativos do turismo de lazer. O Ministério do Turismo tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. A pesquisa também mostrou que 95% dos estrangeiros querem voltar ao país. É o caso desta polonesa, que aproveitou as férias para conhecer o Rio, Manaus e Salvador. Ela diz que está impressionada com as belezas que conheceu e já tem um lugar favorito. Bão de açúcar. Ok, sim, sim. Este empresário da Bélgica veio com toda a família e diz que a viagem está sendo incrível. Agora, eles seguem para o Amazonas e já sentem saudades do Rio. Obrigada, Rio! E ainda sobre turismo, pesquisa divulgada hoje mostra que cerca de 25% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos seis meses. As entrevistas foram feitas em junho e mostram o melhor resultado deste ano, de acordo com o Ministério do Turismo. Além de ser o maior percentual de 2017, a intenção de viagem também cresceu nas quatro faixas de renda familiar pesquisadas. Na comparação com junho de 2016, passou de 19,7% para os atuais 23%. E mais, 79,4% dos entrevistados afirmaram que pretendem fazer as malas até dezembro para destinos nacionais. E o Ministério do Turismo vai oferecer bolsas de estudos no Reino Unido para cursos de aperfeiçoamento nas áreas de turismo e hospitalidade. Serão 120 vagas e as inscrições começam na próxima semana. Formada em turismo pela Universidade de Brasília, Mariana Radish trabalha hoje na Embaixada do Reino Unido. Uma experiência fora do país ajudou a abrir as portas do mercado de trabalho para ela. Em 2014, quando ainda era estudante, Mariana conseguiu uma bolsa para se aperfeiçoar no exterior. Durante três meses, ela participou do Programa de Qualificação Internacional, PQI, do Ministério do Turismo, justamente no Reino Unido. Se você é aluno, está estudando turismo, gastronomia, hotelaria, e você tem interesse em conseguir uma qualificação profissional no exterior, no Reino Unido é um dos melhores países para se estudar no mundo. E para quem tem esse interesse, há uma nova oportunidade. A partir da próxima segunda-feira, serão abertas inscrições para quem quiser concorrer a uma bolsa de estudo no exterior. Serão 120 vagas para estudantes de turismo, de faculdades públicas e particulares. Mas os interessados devem atender alguns pré-requisitos, como ter alcançado mais de 600 pontos no Enem, comprovar proficiência em língua inglesa, além de ter completado no mínimo 20 e no máximo 80% do currículo do curso de turismo. A oferta de bolsas para a qualificação no exterior é uma das iniciativas do Plano Brasil Mais Turismo, com investimentos de aproximadamente 5 milhões de reais do Ministério do Turismo. Nós vamos dar oportunidade a 120 brasileiros de irem ao Reino Unido estudar turismo e hospitalidade para que a experiência do Reino Unido nos sirva para qualificar melhor a nossa população que pretende trabalhar com turismo. A viabilização das bolsas de estudo será feita pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O curso em uma instituição britânica terá formato exclusivo para o programa de qualificação do Ministério do Turismo. Com cerca de 11 semanas de duração, terá aulas teóricas e práticas. Para quem já participou desse intercâmbio, como Mariana Radish, esta é uma experiência enriquecedora e fundamental para a carreira. Eu pude aprender muito nesses três meses de qualificação. Considero que isso foi essencial para alavancar a minha carreira profissional e tenho certeza que os próximos alunos também vão achar a mesma coisa. Esta edição termina aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto